Hoje, no Globo Repórter, será que os gringos mitam mais que a gente? Será que eles são melhores em fazer mitagens no GTA? Hoje, na Gimaporter. Meu Deus, eu pareci o Harry Potter agora. Bom dia, quem fala é a Plague? Hoje está sendo pra vocês aqui mais um vídeo. Hoje, galera, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no canal. Então, para de tristeza agora, garoto. Para de tristeza. Não quero ver ninguém triste aqui. Porque hoje estamos aqui pra analisar as mitagens dos gringos. Isso mesmo, a mitagem dos gringos. Vamos ver se eles estão mitando ou não. Lembrando que eu tô na gringa. Então, nada mais do que sentir esse ar gringo no GTA também. Então, já me segue no Instagram pra me acompanhar lá na gringa. E também, primeiro link aqui na descrição, vocês vão pro meu vi... Não. Pro meu canal de vlogs, onde eu vou estar postando vídeos lá, estando na gringa. Então, mano, me segue lá no meu canal de vlogs, se custa nada. Se inscreve pra acompanhar os vlogs que eu vou estar postando lá. E eu vou estar com o Zéuzinho, beleza? Mas, enfim, agora falando aqui do vídeo, já deixa o like logo no início do vídeo, beleza? E segue aí também. Na verdade, você não segue, né? Você se inscreve. Sou meio burra, às vezes. E se inscreve aí também, vire o Miserinha agora mesmo. Bora chegar a 1 milhão e 500 mil de Miserinhas, moleque. Então, segue aí, se inscreve aí. E também deixa o like. Bora bater 5 mil likes, porque eu quero que a gente bata 5 mil likes pra trazer mais vídeos. Como esse, analisando as mitagens dos gringos. Porque a gente tem que analisar as mitagens dos gringos, porque os gringos não mitam mais que a gente. A gente mita mais que os gringos. Uh, vamos ver que mitagem que eles fazem. Uh, tá de moto. Grande coisa, grande coisa. Tá, nem ligo. Doltou paraquedas. E? Uh, matou o cara. Foi louca. Foi louca a metade do cara, mano. O cara da França, hein? Vamos ver. Tá, não entendi o que o cara da França fez. Do Canadá agora. Harry Potter, pô. Harry Potter fazendo suas máricas. Ui, foi legal, bacana. Ah, ele terminou a missão assim. Foi louca. Vamos ver da Alemanha agora, hein? Os alemães, eles estão com tudo nesse rolê aí. Vai que é em pé, né? Nossa, e ainda desviou do carro que veio atropelar ele. Mano, do alemão. Foi louca, hein? Na moral. Depois quero saber, galera. Qual vai ser a melhor mitagem pra vocês? Então, já pergunta aqui. Já fica de olho, que depois quero que vocês comentem qual vai ser o país que mitou mais nesse vídeo aqui, hein? Fiquem de olho. Nossa, jogou o cara de Rocket Volt pra longe. Solta o nitro. Ai, nem soltou. Ó, agora é da Inglaterra. Vamos ver o Zion. Meu Deus do céu. É um cavalo dirigindo. Ui. O cara atirando nele. Ele nem ligou. Só soltou o nitroso. E voou, cara. É isso mesmo. Voa que o mundo é seu. Mas e aí? Não brinca. Ele matou o cara. Meu Deus, que precisão. Na moral. Que precisão. Esse daí foi mais bonito. Na moral mesmo. É impossível. Não tem mira automática nada. Como ele acertou? Ok, agora outro cara da Inglaterra. Lembrando que eu tô curtindo o da Inglaterra, hein? Espero que esse cara não... É, ele usou o nome do outro cara. Porque esse daí foi uma cagada. Estados Unidos agora. Vai de BMX mesmo. Pulou. BMX é hard, hein? Gosto. Soltou a bunjinha. Virou no ar. Ai, rampou. Nossa, foi bonitinho. Nossa, para. BMX não dá, não. BMX é muito bonito. Ok, Estados Unidos tá legal, hein? Estados Unidos tá bacana. Tô curtindo. Ui! Achei que ele não ia conseguir rampar. Caraca, mano. Como ele faz isso? É impossível. Deve estar jogando, sei lá. Não é num controle, não é possível. Ok, o cara vai imitar no cassino. O cara da Austrália. Vamos lá ver. É Austrália? Acho que. Não sei. Ah lá, o cara lá. Go to the safe zone. Tá, ele foi para sempre. Ele jogou todos os casos. Nossa, foi muito bonito. Na moral, esse foi louco. A Austrália brilhou agora, hein? Estados Unidos. Estados Unidos também tá da hora, mano. O cara de BMX agora é esse. Agora o cara pegando fogo, tá? E você não vai morrer. Nossa, vai se ferrar o tanto de vida que ele ficou, véi. Impossible isso. E os caras não deixando o cara passar? Olha isso, véi. Que preconceito com o cara da Inglaterra, mano. Os caras fecharam barreirinha. Ó o Papai Noel. Adorei. E aí, Papai Noel? O que você vai fazer de bom? Beleza. Né? Não gostei muito não desse não. Vamos ver esse. Nossa, o cara matou toda a polícia. Caraca, ele tá em fuga da polícia. Ainda bem que ele foi bonito. Ah, BR, mano. BR vai representar. Fica vendo. Olô. Que eu curti, eu curti. Jogou pra fora o cara, mano. Mano do céu. Vocês viram isso? Que desvio no trem. Tá maluco. Nossa, tá bonito esse carro cromadão. Parece o Coringa, pô. Ele colocou cabelo verde, negocinho verde. Ah, mas é o Coringa. Nossa, que massa, mano. Na moral, essa foi louca demais, mano. Caraca, se eu tentar fazer, eu não consigo não. Nossa, aquela foi muito bonita. Gira, 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 gira o carro. Não tirou o carro. Ah, essa eu já tinha visto. Isso que é vencer com estilo. Tá maluco. Nossa, caiu em pé. Mano, é muita cagada quando cai em pé. Na moral, não aguento. Olha o cara. Ai, ai. Meu Deus, que desnecessário. O cara se ferrou agora. Carrinha antigueira, velho. Nossa, mano. Que desvio foi esse? Foi muito bonito. Na moral, qual a probabilidade disso acontecer? Pelo amor de Deus. Olha só o jato todo girando, velho. Já era o jatinho, né? Ai, meu Deus. Nossa, ele deu uma desviada bonita ali, hein? Cara, é da Alemanha. A Alemanha tá tendo bastante. Estados Unidos também. E Austrália e Inglaterra, né, velho? Cadê os BR, velho? Nossa, girou bonito ali. Ó, outro da Inglaterra. Oxi. Caraca, como pedir carro agora no GTA, velho? Aê, Japão, mano. Tapinha. Olha que da hora o negócio do Japão, mano. Famoso o Azean Teste, velho. Meu Deus do céu, mano. Na moral. Na moral. Foi muito épico. Juro. Esse foi muito bonito. Ui. Que isso? O missile bugou? Caraca, o missile tinha bugado bonito ali. Nossa, tem uns países que... Ai. Tá muito bom esse vídeo, mano. Quanta metade bonita. Esse último foi muito bonita, cara. Ó, de bate. Bate? É, bate. Ó, girou bonito. Tudo bem, Jeteal. Eu entendi que você quer mostrar esse anúncio miserinha pra mim. França, mano. Vamos ver. Nossa, a ultrapassagem do cara. Ou ele vai tentar ultrapassar, né? Nossa. Uh. Caiu certinho, mano. Coisa bonita de se ver, velho. Eita. Eita. Vai cair em pé. Eu nunca caí em pé no GTA, velho. Incrível. Vamos ver. Se vai soltar o nitroso ou vai voar. Tá pega. Vai pra onde, mano? Mano, eu fico pensando o quão trabalhoso vai fazer esses vídeos. Quantos caras ficam tentando, tá ligado? Pra fazer isso aí, mano. Ficou muito épico. Muito bom, muito bom. Ah, a Alemanha vai... Vai fazer o que aí? Gente, eu não entendo nada desse jogo de cartas. E agora? Ah, ele ganhou dinheiro no GTA? Será? Não entendi. Ai. Volta pra pista, caramba. O liquidificador mal é tipo... Volta pra pista. Olha isso daí, ó. Nossa senhora. Bateu a cabeça umas 15 vezes ali com o carro. Ai, não. Não faz mitagem. Ai. Limitou muito, cara. E esse é da Espanha, velho. Nossa, vai atropelar. Isso que é Kill, mano. Aquelas que você faz não é nem nada. Olha isso de Kill, mano. E esse? É, aquele foi legal. Foi bacana. Carro voador. Jato pegou nele. Ele matou o jato? Matou o jato. Assim que eu gosto. Vai, 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 vai. Tá pega. Tá entendo encontro de carro. Ele não bateu em ninguém no encontro de carro, velho. Nossa, que delícia. Oi, esquadrão fumaça. Esquadrão fumaça é massa, hein? Ó, o cara da França. Tá, eu não vi o que ele fez, mas tudo bem. Vamos ver o Will. Mano, porque o povo fica tampando a passagem dos outros, velho. Eu ia ficar muito brava, mano. Na moral. Ai. Nooo, que sorte. Já falei, pronto, morreu o garoto. Mano, que sorte, na moral. Agora é a melhor da semana, hein? Vamos lá ver. Tá pega. Meu Deus, caiu na água. Tá, está fazendo um barco com estilo. Que bonito. Nada aconteceu. Tá tudo bem. Mano, porque ele está matando o cara do próprio time. Que inteligente, mano. Mano, muito inteligente, na moral. Nunca teria pensado nisso. Nossa, já vai conseguir finalizar ainda, velho. Então é isso aí, galera. A gente ficou aí com as melhores mitagens dos gringos, beleza? Eu quero que vocês votem agora. Qual foi o país que mais mitou aí, beleza? Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso trazer mais vídeos como esse. Então deixa o like aí no vídeo. Comenta aí também. Bora conversar um pouco mais. É isso aí. Me sigam no Instagram. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo. Vire um Miserinha. É isso aí. Um beijo. É nóis. Valeu e fui. Amo vocês, Miserinhas. Uh!